Oi gente, hoje eu vou gravar com vocês o frisador da Caroline, que é esse daqui, ó, lindo, tá vendo? Um almoço, esse é o P, acho que é o P esse, mas é lindo, ó, que coisa mais linda, ela faz uma flor delicada, faz vários arranjos. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz, ó, tá vendo? Vamos ensinar hoje. E a folha eu fiz sem frisador, mas você pode utilizar esse frisador daqui, ó, tá vendo? É porque eu não tinha o EVA, você pode usar o botão conjugado, riscado, você pode usar. Só que tanto de EVA não dava pra fazer com frisador, aí eu tinha que utilizar, vamos fazer esse arranjo hoje com vocês. Espero que vocês gostem, mas primeiro quero mandar alguns beijinhos aqui, na freita de Santa Bárbara, é uma grande amiga, a gente tava conversando hoje à tarde. Que Deus te abençoe, amiga, com toda sorte de bênção. Camila Terezinha, Terezinha, Conceição Souza Santos, Joelma Oliveira, Neuzão, Neuzão é uma amiga que trabalha, vai comigo. Celina, Simone, Mari Dio, Mário Ferreira, Reni Graça, acho que ela é espanhola, um negócio assim. Angelina Leal Daniel, Maria Angela, Jusceline, Jussi, Medonça, Medonça, Lucie Medonça, Fabiana Andrade Andrade. Um beijo aí a todos que estão curtindo o meu canal, deixando o seu joinha lá, eu agradeço a todo mundo, viu? E compartilhando os vídeos, compartilha os vídeos pra nos ajudar, que Deus abençoe a todos. Vamos lá no nosso vídeo? Comendo, tá me deixando a gordinha. Ah, Jesus, a gente tem que brincar porque o negócio tá sério, mas Deus tá dando comandos em todas as coisas. Gente, ó, Deus é que sabe tudo, nós não sabemos nada. Só temos aqui, eu só sei que temos aqui que clamar a ele muito. Essa eu tenho plena certeza. Ó, como fica lindão, deixa eu botar bem de pertinho, ó, que coisa linda. Ela fica bem frisadinha, bem lindinha. Eu fiz ela na tonalidade branca e vermelha. Ó, tá vendo bem frisadinha. Agora vamos recortar. Pra fazer a sépula, eu vou usar essa estrelinha, mas eu vou frisar no próprio frisador. Só que eu fiz uns detalhes antes, ó. Fiz isso, ó. Ó, deixa eu fazer bem de pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Fiz dando esses cortezinhos na lateral. Aí quando você coloca dentro da sanduicheira, ela repolha, fica linda. Ó. Ó, faz todas, todas as, todas as, aí aqui nas quinas você corta assim, ó. Vai no dia essas quinazinhas. Ó, gente, que calor isso derretendo. Pronto. Pronto. Agora vamos colocar dentro da sanduicheira. Quando eu levo a repolhar, a gente coloca aqui dentro. A folha eu utilizei esse tamanho. Eu vou deixar lá no Facebook. Assim que eu colocar o arranjo, eu já deixo a... O tamanho da folha. E da sépula também. Do miolo. Ó. Aí vem aqui, ó. Parece que vai chover. Tá trovejando. Aí vem trovejando. Ó. E ela ficou assim, ó. Tá vendo? Ó. É, agora a folha você faz a mesma coisa. Estamos aí, né? Todas as asas asas, aí só eu, uma ligando pra outra. Pelo menos aqui. Estamos de escassez de material. Gente, vocês viram aí os novos frisadores de Cleane Ribeiro? Que coisa mais linda. Que coisa linda. Deus abençoe, viu? Tá lindo, lindo, lindo. Nova coleção. Aproveite agora pra você comprar, fazer seu orçamento. Comprar pra o Dia das Mães. Você já ter novidade. Ter forma nova. Viu? Tá vendo? Você vem aqui e vai fazer isso, ó. Só assim. Ó. Faz só assim. Aí ela já vai ficar no ritmo. Você vem, passa a cola aqui. Pega o arame encapado. Ó pra isso. Já tá acabando. E vamos. E a folha fica desse jeito. Tá vendo? Toda repolhadinha. Igual a século. Agora vamos armar a nossa flor. Aqui eu cortei o miolinho. Ó. Já picotei todinho pra adiantar. Eu tô fazendo com o glitter. Com a ave e a com glitter. Mas se você não tiver, pode fazer com o liso também. Que dá certo. Fica bonito do mesmo jeito. Ó. Doze de comprimento por um de largura. Doze de comprimento por um de largura. Vou recortar agora as flores. Não tem segredo não. Ela já vem a marca, ó. A marca certinha no local que você vai recortar. Vem bem frisadinha no local certo. Tá vendo? Eu agora das que ela mandou pra mim, eu falto fazer a borboleta e a folha silvestre. Hoje mesmo eu já pego pra fazer alguma aí com a flor. Ou a borboleta ou a silvestre. Ou a borboleta 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 ou Vamos lá. Tá vendo aí? Agora vamos pegar aqui o miolinho. Vamos pegar o arame. Vou usar o arame calvanizado ou recosido, viu? Que é mais fininho. Porque a flor é levinha, então não tem necessidade. Mas se você não tiver esse daqui, você pode fazer com outro também. Aí você vem aqui, ó, enrola. E ele ficou desse jeito. Aí você vem e coloca aqui a primeira. Aquela que ficou menor um pouco. Coloca a cola aqui, ó. Colou. Tá vendo? Você vem, ó, colando. Tá vendo? E fechando. Cola todas as pontas. Tá vendo? Fez o miolinho. Aí agora você vem com a segunda. Coloca aqui, ó. Passa a cola. É rápido de fazer essa flor aí. Ela fica linda. Aqui agora você já vai intercalando, ó. Pra ver onde vai ficar, pra não ficar torta. Ó, que coisa linda. Tá vendo? Ó. Ficou bem prática de fazer essa flor. Eu amei. Linda. Fica linda. Aqui você pode colocar em chapéu. Você pode colocar em... Em... Bolsa. Aquelas bolsas pra praia. Você pode fazer tiara também. Passadeira. Ou tiara ou... Passadeira, né? Tem cidade que é tiara. Tem cidade que é passadeira que chama. Ó. Fica desse jeito. Aí você vem aqui agora com a fita floral. Dá pra fazer lembrancinha de 15 anos também. Já preciso fazer um bocado dela rosa. Rosa bebê com um tom de rosa mais escuro. Rosa pink com rosa bebê. Deve ficar lindo. E aí você vai criando da forma que você desejar, né? E agora eu vou pegar outra folha aqui. Se vocês verem minha folha manchada aí, gente, é porque tá escassez mesmo de EVA. Aí estamos cortando só os pedacinhos mesmo que estão... Mas depois aí, breve, vai abrir tudo. E a gente vai ter nosso direito de ir e vir, em nome de Jesus. Tá vendo aqui mesmo tá manchada ali, amarela. Ela não é assim. Ela é pra ficar toda na mesma tonalidade. Só que não tem... Não tem mais EVA dessa cor. E eu não ia deixar ele fazer o vídeo por causa de um pedacinho de EVA. Que vai sair manchado. Você já sabe que aqui não é pra fazer isso. É só a cor mesmo do EVA. E eu vou pegar todas aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo que coisa linda? Ficou. Ó. Todas aqui. Eu vou utilizar esse caqueiro aqui. Eu vou colocar o gesso e eu vou estar aí com vocês. Ó. O armário, como eu sempre falo, é a bolsa. Eu vou tirar todas aqui, ó. E vou começar agora a armar. Você vai colocando, intercalando, uma vermelha, uma branca. Pra não ser que é tudo num local só. Outra branca aqui. Outra branca aqui. Outra branca aqui. Outra branca. Vamos lá. Vamos lá, colocando. Estou atrovejando aqui, estou correndo para terminar o vídeo, porque pode faltar luz. Vamos lá. Vou colocar aqui agora, a última vermelhinha e aqui atrás a outra vermelhinha. Agora eu vou virar para vocês para vocês verem como eu cortei os pedaços para colocar aqui do lado. Está vendo? Em cada quina do caqueiro eu coloquei duas, mas isso é opcional. E olha, o nosso arranjo ficou desse jeito. O arranjo ficou desse jeito, está vendo? Espero que vocês tenham gostado. Ficou bem redondinho, bem colorido. As cores, né gente? Vermelho e branco, mas ficou lindo. Aí você vai escolher a cor, eu creio que para 15 anos, se você for fazer menor, nos caquerinhos menores, aqueles caquerinhos, ou você coloca o quê? Você vai colocar tom sobre tom, você coloca um rosa bebê e um rosa pink, fica lindo. Ó, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha lá, compartilha os vídeos para nos ajudar e Deus abençoe a todos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.